Olha Marcelo, essa é a verdadeira situação aqui no bairro da Independência na estrada da praia. Você pode observar que o tráfico de veículo aqui no local é bastante grande e isso tem dificultado devido a essas grandes crateras que tem mesmo abrido aqui no meio da avenida, mais conhecido como a estrada da praia. Você pode observar que é uma grande dificuldade para os veículos ultrapassarem, dá para observar que só tem um lado ali que está intacto, o outro lado está todo imperfeito. E nós pedimos aí para que a infraestrutura do município de Alenquer possam tomar as devidas providências aqui nesta proximidade para evitar até mesmo acidentes gravíssimos. Segundo os comerciantes aqui dessa proximidade, graves acidentes já foram registrados aqui neste local. Nós pedimos aí para que o secretário de infraestrutura possa tomar as devidas providências para até mesmo evitar um acidente fatal aqui neste local. Você observa aí pelas imagens de Alessandro Costa que os veículos ultrapassar é mesmo muito difícil. E isso, né, aqui muitas pessoas já reclamaram, pessoas já aí reivindicaram os seus direitos porque a qualquer momento eles podem aí presentear um acidente fatal. Aqui nós observamos que toda semana que ocorre acidente devido a essa cratera que você pode observar. O condutor tem que ultrapassar pelo outro lado e isso corre um grande risco, um grande perigo mesmo de acontecer um acidente. O fluxo de veículos é grande mesmo, muito grande e aí nós pedimos providências. A gente está aqui para mostrar, lutar aqui e pedir aí as providências. Você pode observar aí, ó, o veículo tem que parar para poder outro passar. Tem uns aí que às vezes não querem esperar e esse é o grande perigo de acontecer um gravíssimo acidente aqui mesmo na estrada da praia. Você pode observar aí todo o movimento, todo o movimento mesmo. Muito grande aqui, né, a estrada da praia que liga aí ao Residencial Lusquezado, Residencial Esperança, ao bairro Jardim da Praia e outros lugares. Então, por esse motivo, muito grande a movimentação e tem colocado aí mesmo um grande perigo aqui neste local e dando até prejuízo aí para os condutores de veículo, né, quebram uma peça da moto e o prejuízo vai ficar com os condutores. Então, você pode aí observar todo esse movimento. João Lopes da Estrada da Praia, deixando você de casa bem informado.